O Norman McGregor havia prometido que revelaria no último dia de 2023 a sua próxima luta, data e oponente, encerrando assim todos os ruídos que surgiram recentemente. E o irlandês faria isso um dia após se reunir pessoalmente com o Dana White em Dubai, tete a tete. Então tudo indicava que a informação era quente, legítima. Mas e aí, ele cumpriu a promessa? O que foi dito entre goladas num copo de vinho e risadas procede? A próxima luta do Notório será mesmo no dia 29 de junho, daqui a quase sete meses, contra o Michael Chandler em Las Vegas, pesando 84 quilos? Vamos desembrulhar essa história. Em primeiro lugar, se isso for sério, dou total razão ao peso leve Terence McKinney. Esse não é o maior retorno da história dos esportes de combate, como o McGregor anunciou. É provavelmente o anúncio de luta mais decepcionante de todos os tempos. Porque se o Tuffy McGregor vs Chandler já não deu nenhuma audiência em maio de 2023, como uma luta entre eles em junho de 2024 vai mudar as coisas? O primeiro completará três anos de natividade, o segundo 19 meses. Somando, os dois vem de três derrotas pro Dustin Porya. Dois nocautes e uma finalização. Se a gente comparar isso com os suculentos boatos, um na direção de Conor McGregor vs Leon Edwards, e outro dando conta de McGregor vs Charles Dubronks e Michael Chandler vs Nate Diaz. Tudo isso no UFC 300 PQP. Piora muito. O meu ponto é que a chance desse anúncio unilateral, sem a participação das outras partes envolvidas, não ser real é enorme. Pelo menos não em sua integralidade. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, considerem o timing. Fim de ano não tem absolutamente nada acontecendo no meio do MMA. Olha eu aqui enchendo linguiça duas semanas. Então qualquer elemento novo, dentro desses 28 dias de hiato do UFC, vai dominar os noticiários, vai repercutir sozinho. A prova é que o vídeo do McGregor anunciando a luta já tem 10 milhões de visualizações só no Twitter. Essa semana só vai se falar nisso. E ninguém nesse esporte consegue sugar, captar a atenção do público como ele, que, claro, tira proveito comercial disso. Então considerem a possibilidade de ser apenas produção de conteúdo, sem muito compromisso com a realidade. O próprio McGregor, por exemplo, já anunciou a sua aposentadoria duas ou três vezes. Fazer barulho é com ele mesmo. Falando em timing, me diga, por que ele voltou a ser testado pela usada exatamente no dia 11 de outubro, sabendo que só poderia voltar a trabalhar seis meses depois dessa data? É coincidência que esses seis meses exigidos por qualquer agência antidoping, incluindo a nova, que começa a trabalhar hoje com o UFC, expiram justamente cinco dias antes do UFC 300, dia 13 de abril? McGregor reciclou, limpou o organismo pra voltar a ser testado exatamente no tempo do UFC 300. É muito simples. Sem o McGregor, esse evento emblemático, múltiplo de 100, não tem qualquer chance de vender mais de um milhão de pacotes pay-per-view. Zero. Não importa quantas lutas suculentas Dana White mande, pode meter 12 casamentos sinistros ali, que fica historicamente muito longe dos UFC 100 e 200. E isso é um recado muito ruim pra investidores e parceiros comerciais. Quer dizer, em 2009 e 2016, você conseguiu montar eventos muito melhores, mais atraentes do que em 2024? Por quê? O UFC enfraqueceu? Será que o Ultimate tá decadente? Dana White perdeu a mão e deve ser substituído? Ou a empresa perdeu a capacidade de renovação, contar boas histórias e cativar o público? McGregor é a cola pra evitar essa percepção, todos esses questionamentos. E se tá saudável, 100% recuperado e ainda vai ter três meses e meio de campi, qual é o sentido dele não aparecer no UFC 300? Por fim, a chance de McGregor e Chandler lutarem com 84 quilos, considerando todas as decisões tomadas por Dana White nos últimos 22 anos, é zero. Pra isso acontecer, o careca iria contra tudo o que acredita e abriria as pernas pros caprichos do irlandês de forma absolutamente inédita. E de novo, por que ele faria isso logo no maior momento de baixa do irlandês, se o objetivo nem é salvar o UFC 300? Se liga só no tamanho da bizarrice. Michael Chandler tem 31 lutas profissionais de MMA. 30 com 70 quilos. Uma com 77, a estreia. Portanto, os 77 quilos já são um território desconhecido pra ele. Inexplorado há 14 anos. Ele adicionaria 7 quilos em cima disso. Já o McGregor, como vocês sabem, começou com 66 quilos. Teria quase 20 quilos em cima do início. Nas lutas que fez com 77 quilos, Donald Cerrone e Nate Diaz, ele chegou praticamente com o peso natural. Não fez corte de peso. Tava comendo normalmente na semana da luta. Ainda que esteja mais velho e mais pesado, tenho as minhas dúvidas se depois de um campe completo, ele consegue pesar 84 quilos com percentual de gordura abaixo. Porque o McGregor é um ectoborfo clássico. Não tem reserva, não tem biotipo pra isso. Chandler é atarracado. Provavelmente pesa mais. Mas ainda assim, esse deve ser o peso do cara em off, fora de competição, bem menos atlético. Esses dois atletas profissionais que medem 1,73m vão parecer dois frigobares com 84 quilos. Terão que limitar muito a parte de cardio durante o camp e isso vai afetar seriamente o gás. Detalhe, isso é um prato principal. É luta pra 5 rounds. Como fecha essa conta? E não é porque a usada saiu que não vai ter exame anti-doping. Os testes aleatórios e fora de competição continuam normalmente. Só mudou a empresa. Então serão basicamente dois caras sem qualquer condição de se sustentar no peso médio e no pior condicionamento da carreira. Pra quê? Dana White sempre odiou peso casado e esse tipo de bizarrice nonsense. Porque não tem possibilidade de continuidade, de uma sequência narrativa. E McGregor sabe disso. Minha conclusão, então, é... Esse papo não é sério. O Tuffy com eles fracassou na audiência, mas uma frase do McGregor pro Chandler pegou. Abre aspas. Você faz o que é mandado. Aí, quando o McGregor soltou essa ontem, o Chandler, que não tava sabendo da mudança, perdidinho, mais um indício de que não é oficial, respondeu com um sim senhor. Abre aspas. Sempre disse que quero você o maior e o melhor possível. 84 quilos pra mim tá bom. Aí, amanhã, ele publica outro vídeo dizendo que mudou de ideia só pro Chandler mandar mais um sim senhor. O irlandês sabe que o americano não tem o que fazer. Tá de mãos atadas. Chandler não vai simplesmente perder a paciência, mandá-lo enfiar a luta no rabo e abrir mão do maior cheque da carreira de múltiplos sete dígitos. Ele vai esperar a data que for, daqui a seis, doze meses, e vai aceitar o peso que for. É só um jogo de manipulação e atenção. Ele tá mostrando pro público quem manda. McGregor é controlador. Sente prazer nisso. Pra amarrar, duvido que eles, de fato, vão se enfrentar? Nem um pouco. Acho que essa luta vai ser mesmo no dia 29 de junho? Não duvido. Mas acho difícil demorar tanto. Vai ser com 84 quilos? Não. Duvido que o Dana White assinaria. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse anúncio bombástico e pouco estimulante de Conor McGregor no último dia de 2023? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí pra ajudar a gente a circular pelo YouTube. Feliz Ano Novo a todos. e não perca, claro, o primeiro podcast de 2024. Eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho embalamos 2023 e elegemos os melhores do ano. Várias categorias e cravamos quem se destacou no MMA no ano que se passou. Clica no link aqui do lado que você confere o podcast. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau.